Essa é a história de Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, com adaptação minha. Capítulo 4 Nossa! Opa! Que sensação estranha! Parece que eu estou encolhendo! Ela falou logo que terminou de beber o conteúdo da garrafinha. De uma hora para outra, Alice ficou com 25 centímetros de altura. Ela pulou de alegria quando percebeu que estava do tamanho certinho para atravessar aquele túnel e chegar naquele jardim. Mas, quando ela chegou na porta, lembrou que ela tinha esquecido a chave em cima da mesa. Só que agora ela não alcançava mais o alto da mesa. Então ela tentou escalar a mesa como se fosse uma montanha. Mas, ela sempre escorregava e caía no chão de novo. Quando ela não aguentava mais de tanto esforço para tentar subir, Alice começou a chorar. Vamos! Pare de chorar! Isso não vai adiantar nada! Ela falou para si mesma. Alice costumava fingir que ela era duas pessoas e ela dava conselhos para si mesma. Nessa hora, ela enxugou as lágrimas e começou a olhar em volta, para ver se encontrava alguma solução. Então, ela anotou uma caixa pequena embaixo da mesa. Abriu e encontrou um bolo pequenininho enfeitado com frutas secas. No bolo tinha uma etiqueta escrita. Coma-me! Alice pensou um pouco e falou. Se eu comer e crescer, eu vou alcançar a chave de novo. Depois, eu bebo algumas gotas que ficaram lá no fundo da garrafa, para eu encolher de novo. Se eu beber e diminuir mais ainda, eu consigo passar até debaixo da porta. De qualquer forma, eu vou entrar no jardim. Ela comeu um pedaço e colocou a mão na cabeça. Será que eu estou crescendo? Pensou ela. Esperou um minutinho e viu que estava tudo igual. Na verdade, não acontece nada de extraordinário com as pessoas que comem bolo. Mas, a essa altura, Alice já não achava mais graça nenhuma nas coisas normais. Por isso, ela comeu o bolo inteiro.